Da favela do Brasil, vim pra reina no Japão Cês são tudo ramelão Amassei todos comédia, formatório juvenil Eu sou cria do morro, diretamente do Rio Era no solfe, esse é o meu nome A batida começa e demonstrou minha verdade Se avali pra mim, eu morro aqui, só uma escolha O gigante chegou e não vai ter Tem que me pare Chega uma cena, ciscando, cansei aposentar, tá ficando bem louco Uma surra bem dada pra ele é pouco, depois do que pouca só reza e choro As fortes permanecem os mais fortes Mesmo depois de serem engolidos e mortos Uma das três divindades, um mais sedento por sangue Assim que a primeira morte eu me tornei traficante Eu sou daquele que pra mim era como um pai Eu batida, tô não velho até que não Respiro mais Aos 14 Dance, dance Dance, dance Chefe da boca do crime Invadiram o barraco e minha mãe Ali morreu Escape com Dance, dance Dance, dance Dance, dance Escape com vida agora sem nada perder E tô no Japão, sou o pior Nem vai reinar aqui, então é Cês vão temer Quando me vem ação Lido o hino de janeiro Pauta o terror em Tóquio E a maçãs se vacilam O inigualável sombrio O impulso me faz querer matar E eu amo tanta violência Através dela Sim, podem me parar Os meus capangas como vermes malditos que são Planejando pelas minhas costas Foram além O que você quer dizer com? Atirei no Draken Você fez bem Então o Draken morreu Agora eu requiei Chegamos na hora e tá Se já posso ouvir o som É cada um por si Isso vai ser interessante Que comece o amageto Isso vai ser tão divertido O duro eu vou destruir Não adianta lamentar Mas você vai morrer aqui Vamos na forra de uma guerra Então venha o conduto Quando acende de sangue Presta assim na vagabundo Serão até mim Esse é o do lendário O que tem de errado o prama Vocês já estão cãs A primeira geração da Black Dragon Vocês são bons Mas não tenho necessário Sem violência o erro meu dom Mas eu sou frio agora esmerdou E vocês não vão aguardar Mas pode, mas pode, mas pode Mas pode, mas pode Mas tem coisas virão da grã Vivo Eu amo dessa violência Queira segura o meu inciso Até parece que você vai conseguir me deter Mas o juro já foi de beijo Vai que agora é você Vem da favela do Brasil Acho que pode comigo Você só tem hematoma Eu tenho uma casa de tiro Não luto pra vencer É mais simples do que a parede E onde a função é matar o final Eu sempre amei violência A cura, a tanta violência Aqui nós somos iguais Danço eu como você Vamos pro impenso Vocês vão temer Quando me veem ação Vindo Rio de Janeiro Pausar terror em Tóquio E amassar esses vacilão Inigualável Sou sombrio O impulso me faz queimar E eu amo tanta violência Através dela Vocês podem me parar Da favela do Brasil Vim pra reina no Japão Vocês são tudo ramelão Não aguenta na trocação Amassei todos comédia Formatório juvenil